Olá galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu estou aqui para mostrar essa caixalinha maravilhosa de slime que eu ganhei. Não vou falar de quina, gente. Mas eu pedi do Mercado Livre, tá? E eu ganhei essa caixalinha maravilhosa. Estou muito feliz para abrir ela com vocês. Então, vamos nessa... Ah, gente, eu esqueci. Antes de vocês. Antes de eu começar a abrir aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Eu deixo para não perder nenhum vídeo. Então, vamos... Gente, olha, primeiro eu vou deixar a caixa aqui do lado. Eu vou abrir ela. Olha, gente. Gente, olha. Eu achei que veio muito pouco material, parece que eu sou um pouco preço, que eu não vou falar, meu Deus. Então, vem. Uma cola branca, gente... Ah, gente, isso daqui é 10 slimes, tá? E nele, ó. Uma cola branca. Um ativador. Uma cola transparente. E, gente, vieram muito mais coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Olha, vieram três bolinhas de isoporna. Uma amarela, uma rosa e uma azul. Que coisa mais fruta, gente. Amei. Uma neve instantânea. Um pacotinho. Três corantes. Vieram. Amarelo damasco. Olha. Veio. Verde folha. E azul anil. Anis. Desculpa. Muito brudinho, né? Daí, Vieram. Três glitters. Veio azul. Roxo. Roxo. Verde. E vermelho. Tá. Três corantes. Vermelho. Verde. E roxo. Vieram. Três pacotinhos de estrelinha. Três pacotinhos. Amei, gente. Amei. O desativador. Desativador. Veio. Um coisinho pra você colocar no ativador. Coloquei. Tirar a tampinha. Colocar aqui. E um manual de insuficiência. Gente, eu achei meio estranho. Porque no negócio falava que vinha um doce da Issa Slime. Mas eu não entendi direito. E não veio. Então, sai esse papel bonito. Gente, olha. Hoje eu só vim mostrar mesmo. Tá? E em outro vídeo. Eu vou fazer uma slime com vocês. Se esse vídeo bater 15 mil likes. Ou eu tiver... Obrigada. Então... Olha, gente. Ele ia ficar desse jeito. Tchica, tchica, tchica. Gente, não aconteceu nada, tá bom? Acho que eu derrubei aqui no chão. Mas foi só um pouquinho mesmo. Tá bom? Ok. Então, foi isso o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like. E até a próxima, gente. Tchauzinho.